Noteg de volta e, gurizada, vamos pra mais um vídeo hoje, dia 15 ainda, dia 15 enquanto eu tô gravando esse vídeo, aniversário do nosso imortal Tricolor, um parabéns ao Grêmio, 119 anos de história, não é pra qualquer time não, hein, gurizada? Então, vamos agora falar sobre Pedro Raul, o que que o Pedro Raul tem a ver com o Grêmio, ó, Noteg, o que que tu tá falando aí? Gurizada, Pedro Raul deu uma entrevista pra Rádio Gaúcha, onde ele falou sobre uma possibilidade de vir para o Grêmio, isso mesmo, esse ano ainda, Pedro Raul, que é um jogador que, mano, diversos times estavam atrás, né, para contratar, acabou aí quase fechando com o Grêmio e vocês vão ficar pasmos com isso, ó, olha o que que o que que o Pedro Raul falou, ele disse o seguinte no show dos esportes lá na Rádio Gaúcha, eu não tinha fechado com o Goiás ainda e lembro que, na época, o Tchurim estava no Grêmio e tinha que resolver a situação dele para depois ver a minha, mas eu não podia ficar esperando e fechei com o Goiás. Quando o Edminho, o Pinheiro, né, o presidente do Goiás, me ligou, não tive dúvida e aceitei o convite. Eu já tinha jogado em Goiânia, no Atlético Goianiense, e sempre tive vontade de jogar aqui, no Goiás, por conhecer o clube, que tem uma estrutura excelente, declarou aí o Pedro Raul, de 25 anos, que ainda admitiu ter em Diego Souza uma de suas referências. Então, cara, aliás, não foi aí a única vez que o Grêmio demonstrou aí interesse na contratação do Pedro Raul, que foi nascido aí na Zona Sul de Porto Alegre, inclusive, o atacante também contou que iniciou sua trajetória na base gremista. Pasmem com isso, gurizada. Olha isso. Ele ainda falou o seguinte, meu primeiro contato com o campo foi no bairro Cristal, nas escolinhas do Grêmio, mas não tinha muito definido se era o que eu queria. Fui ter essa decisão de ser jogador de futebol mais tarde, quando eu estava no São José, no Sub-20. Não joguei muito. Fui para o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, né, o Cruzeirinho, e comecei a ter mais destaque. Consegui ser atilheiro do Gauchão Sub-20 e fiz parte do elenco que disputou o Gauchão de 2017. Classificamos para as quartas de final, caímos para o Inter e aí foi. Fui para Portugal, disse aí o Pedro Raul. Então, cara, vocês prestaram atenção nisso, cara. Por conta do Tchurim, que o Grêmio não tinha se decidido o que ia acontecer, o que não ia acontecer com o Tchurim, deixaram Pedro Raul passar. Simplesmente Pedro Raul, que é um jogador que está sendo bem quisto por diversos clubes, Corinthians, Flamengo, o próprio Grêmio, que deve estar de olho. E o jogador foi, ó, foi. Que doideira, cara. Que doideira. Pedro Raul era um jogador que o Grêmio já tinha conversas, já teve conversas aí no passado. Em passado não muito antigo, né, um passado bem recente. E vamos ficar de olho, né, cara. Pedro Raul, o que vocês acham de Pedro Raul? Gostariam de ver ele no Grêmio? Será que o Grêmio conseguiria contratá-lo? Comenta aí embaixo e não esqueça também, Papo Copeiro, o podcast do Grêmio lançou ontem, né, que eu estou fazendo parte. Tem um episódio super da hora lá. Vou deixar o link na descrição e no comentário aqui para vocês irem lá assistir, se inscrever e dar like, beleza? Valeu, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Fui.